And are you happy by yourself? Are you lonely by yourself? That's true, it comes out my hand So we won't let you Cus barras tipo fumo, vinho é tipo sumo Baco num caco é um resumo do fraco que eu consumo Tô perto da luz tipo zoom in Animado só um looney dá tune in Na radio cardio é tipo sumo Armário mas meio fundo com monstro no escuro Mais um de fundo é prega fundo Nós para nós é tipo fúbulo Isto é um pacto para chegar ao cú Maravilha Pola Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.